Pessoal, como vocês sabem, o novo Neymar vai estar fazendo um X1 contra o Davi Patos e nada melhor do que um treino. O pessoal fala, fala, ele é sub-10, tem 9 anos, nessa data de hoje vai fazer 10, o mês que vem ele ainda tem 9 anos. Qual a quantidade de anos você tem, o menor? Eu, 12. 12, ah. Me tira, me tirou, tem 14 anos. Porque ele é pai de família já. Já trabalhou, já bateu 5 rodas nas costas. O cara fala que tem 12 anos, tá de sacanagem. 16 anos, eu acho. Tá na minha altura. Eu, 12 anos, tem um caduzão ali, ó. 12 anos, tem eu, ué. É ele que tem 12 anos. Então, tá vendo? Os caras ficam chorando pela idade do Davi Patos. Não importa. Não importa, cara. O novo Neymar vai jogar contra o cara mais velho que ele, que nós estamos acostumados com isso. Ele não vai jogar a gente, a classezinha contra o menininho de 6, 7 anos e ainda perder e sair chorando. Entendeu? Ele não vai fazer videozinho com o papai lá de ficar chutando em cone. O treino ia chutar em cone do Willian. Chutando em cone. Chapeuzinho em cone. Não, o nosso treino aqui é real. Então, isso aqui é treino preparatório pro X1, entendeu? Venha quem vier. É, pode vir o pai do solteiro, meio trocado, que não deu moral pra nós. Vai tudo bem, não tem problema. Até porque o cara é muito hypado aí, não precisa de nós mesmo. Mas é o seguinte, galera. Novo Neymar tá aqui pra destruir. Então, deixa o seu like aí, o seu comentário. E vamos ver quem vai ganhar esse X1 de treino. E, Pepe, eu vou tá resolvendo os problemas, se é o treinador dele, viu? Com certeza, cara. Viu? Pode repreender ele. Pode deixar... E tá autorizado, vamos lá, hein? Novo Neymar tá com ela. Valeu. Vamos ver. Novo Neymar. Foi pra cima do Novo Neymar ali. Novo Neymar vem mostrando a sua destreza. Vamos lá, hein? Eita! Epa! Epa! Parou aqui, falta. O que que é isso? O treino é sério, mas vai machucar o craque aqui? Vai machucar o craque aqui? Falta? Bela jogada, Novo Neymar. Gostei. Falta pra você? Não. O jogo tá valendo, o jogo tá valendo. Vamos ver. Novo Neymar. Opa! Nada. O jogo segue. Vamos ver. Opa! O Novo Neymar. Partiu. Novo Neymar, mais seriedade, Novo Neymar, na batida. Mais seriedade, Novo Neymar. Vamos lá. Novo Nor vem carregando. O Novo Neymar acompanha ele, hein? Vamos ver. Novo Nor usa do seu corpo ali, a seu favor. Mas o Novo Neymar tá lá. Opa! Bola do Novo Neymar. Bola do Novo Neymar. Respira! Respira! Ó! Vamos lá. O Novo Neymar tirou a bola ali, a lateral. Me deixa orgulhoso, Novo Neymar. Vamos, vamos. Partiu. Novo Neymar vem carregando. O que será que ele vai tirar da cartola? Partiu, Novo Neymar. Puxou pra esquerda. Novo Neymar. Carregou. Gigante faz a defesa. Ixi, agora contra-ataque, hein? Vamos lá. Novo Neymar na marcação. Novo Neymar na marcação. Opa! Boa, Novo Neymar. Boa, garoto. E a bola? A bola dele, Novo Neymar. Você vai na marcação. Eu quero testar a sua marcação, Novo Neymar. Partiu. Novo Neymar tenta um lance ali, mas não obteve tanto sucesso assim. Vamos lá. Novo Neymar. Parece que tá meio cansado, Novo Neymar. O Prolumir tá lá na torcida. E vamos lá. Vamos, Novo Neymar. Tá faltando gás, Novo Neymar. Vamos. Respira, Novo Neymar. Não, não. Vai na calma. Vamos. Partiu. Novo Neymar tá ali. Pause. Parado. Ganhando tempo. Recuperando a sua energia. Pode tirar algo da cartola agora, Novo Neymar. Opa! Tentou um rolinho. Ah, não, não, não. Para com isso aí. Para, 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 para. Ó, Novo Neymar. Ó, Novo Neymar. Não, para com a bola. Para com a bola. Não, não, não. Para com a bola. Ó. É treino sério, meu. É treino sério, meu. É treino sério, Oxi. Ah, vai tentar dar a caneta. Não é caneta não, seu amor. Não, você acha que não precisa um real. Você vai dar uma caneta dessa, velho? Eu não quero dar caneta. Eu quero dar meia loop. Ah, não, 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 não. Ó, Novo Neymar, é treino sério, cara. Se não, eu vou parar isso aqui e vou embora. Não vai, então vai embora. Não, o seu pai me chamou pra quê aqui? Vai treinar você, cara. Vai carregando, Novo Neymar. É isso aí, Novo Neymar. É isso que eu quero, cara. Faltou. Ó, isso. Ó, tem que ter mais seriedade na final. Agora, Novo Neymar. Mostra o seu gás. Vamos, Novo Neymar. Até o fim. Até o final, Novo Neymar. Vamos, vamos. Boa, garoto. Quando dá certo, tem que aplaudir, cara. É isso aí, Novo Neymar. Gostei da sua atuação, hein. Vamos lá. Vamos, Novo Neymar. Até o final. Até o final. Boa. Agora, contra-ataque. É agora. É agora no shootout. Partiu. Novo Neymar. Vamos ver. Novo Neymar no shootout. Boa, garoto. Isso é verdade. Quando tem foco. Determinação, Novo Neymar. Tudo acontece. Tudo acontece, Novo Neymar. Agora, agora vamos dar um descanso pra vocês aqui, entendeu? Pra vocês descansarem. Pra mim bater um papinho com o meu jogador aqui. O senhor tem que prestar atenção nas minhas táticas. Você viu que a hora que o senhor prestar atenção nas minhas táticas, deu certo, né? Assim, cara. Eu tô aqui só pra te ajudar, Novo Neymar. Eu quero só o seu bem, entendeu? Eu quero que o senhor destrua esses energúmenos que tem coragem de desafiar você, entendeu? Cara, eu não desafio ele porque eu não tenho nível, entendeu? Só por isso. Porque nem o senhor tem nível pra desafiar ele. É bom demais, gente. Mas vamos lá. Pode começar com a bola que eu quero ver a marcação do Novo Neymar, cara. Vamos lá. Até o final, Novo Neymar. Até o fim, Novo Neymar. Vamos lá. Novo Neymar na marcação. Vamos lá, hein? Vamos lá. Novo Neymar na marcação. Presta atenção no jogo, Novo Neymar. Focado. Vamos ver. Novo Neymar vai carregando ali. Não faz nada. E o jogo segue, hein? Vamos lá. Partiu. Novo Neymar na marcação. Vamos, Novo Neymar. Vamos, cara. Agora eu quero de estresse, Novo Neymar. Vamos lá. Partiu. Novo Neymar na marca a bola. Vai carregando, Novo Neymar. Novo Neymar vai carregando. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai fazer alguma coisa. Se vai tirar algo da cartola. Partiu, Novo Neymar. Cortou pra sua esquerda. Pode fazer o golaço. Ó, Novo Neymar. Tem que ter seriedade, cara. Vamos, Novo Neymar. Vamos a marcação até o fim agora. Agora eu quero ver, Novo Neymar. Agora eu quero ver se o senhor tá bom. Vamos. Vamos. Novo Neymar. Ó, cara. Só foi um trapaceiro, viu? É só isso que eu tenho pra falar pro senhor. Um belo de um trapaceiro. O senhor perdeu pra esse cara aí. O senhor vai ganhar de quem, Novo Neymar? O senhor vai ganhar de quem, cara? Vamos lá. Novo Neymar vem com ela. Partiu. Novo Neymar vai carregando. Vamos lá, Novo Neymar. Novo Neymar. Mostrou a qualidade. Cortou pra direita. Belo chute. Gostei, Novo Neymar. É isso aí. É isso aí. Tô gostando do seu futebol. A bola não sai, hein? Novo Neymar tá no ataque. Partiu, Novo Neymar. Opa! Epa! 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 Sai do jogo, hein? Sai do jogo. Vamos lá. Bateu. Bola, Novo Neymar. Golaço! É isso aí, Novo Neymar. Mostra pro público o seu real futebol, Novo Neymar. Mostra porque que nenhum desse campo tem o seu nível, cara. Vamos lá. Até o final, Novo Neymar. Até o fim. Novo Neymar recupera. Boa, garoto! Vamos, vamos, Novo Neymar. Não para, não. Vamos, Novo Neymar. Vamos lá. Vamos, Novo Neymar. Vamos, Novo Neymar. Oh, não, 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 não. Calma aí, calma aí. Segura aí. Oh, Novo Neymar, por que que o senhor parou, cara? Hã? Por que que o senhor parou? Olha, o senhor parou aí. Olha, o senhor parou no lance, cara. Então, não sou igual a ele que depende do goleiro que não fez igual. Então, Novo Neymar, mas aqui, cara, ó, o senhor tem que aproveitar. Ele tá na linha de fundo, tá sem ângulo. Chega e dá o bote. É ou não é, goleiro? É ou não é? Exatamente, cara. O senhor tem alguma dica pra dar pra ele aí? Aproveita que agora é o momento. Não desistir, né? Tem que ter persistência, né? Tem que ser sério, cara. Tem que ser sério, Novo Neymar. Eu quero coisa séria, cara. Vamos lá. Agora, cara, eu quero que o senhor mostre o 100% do seu futebol. O 100% da sua destreza, cara. Mostra pro público o porquê que o seu nome é Novo Neymar, cara. Vamos lá. Partiu. Novo Neymar vai pra cima dele. Novo Neymar dá uma provocada ali. Partiu, Novo Neymar. Foi pra cima. Opa, cortou pra direita. Novo Neymar pode bater pro gol. A bola é sua, Novo Neymar. Vamos lá. Mas vem mantendo uma grande constância. Vamos lá. Novo Neymar. Vem carregando, vem mostrando um bom treino. Partiu. Tentou uma meia lua ali, hein? Vamos lá. Opa, opa, falta. Falta. Não, falta. O senhor foi... O senhor deixou o cotovelo que eu vi. O senhor deixou o cotovelo que eu vi. Eu quero ver o senhor fazer isso com alguém do teu tamanho. Pra cima dele. Vamos lá. Novo Neymar cortou pra direita. Levou pra linha de fundo. Bateu. O gigante faz uma defesa espetacular. E agora é o contra-ataque, hein? Agora que é o perigo. Vamos lá. Novo Neymar até o final, Novo Neymar. Até o final. Boa, Novo Neymar. É isso que eu quero ver, cara. É isso que eu quero ver. Marcação cerrada. Marcação cerrada. Em cima do adversário, cara. Vamos lá. Recupera, Novo Neymar. Vamos. Quero ver sua recuperação, cara. Tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. Novo Neymar até o final. Segue o jogo. Segue o jogo. O senhor tá com muito mimimi, cara. O senhor tá com muito mimimi. Vamos lá. Não desiste, Novo Neymar. Eu não quero ver o senhor desistir, Novo Neymar. Vamos lá. Novo Neymar vai carregando. Boa, Novo Neymar. Belo desarme, cara. Belo desarme. Ó, Novo Neymar. Pelo amor de Deus. O senhor tá aguentando o Novo Neymar, entendeu? Novo Neymar, vem isso aqui no senhor. Ó, você vai pra trás. Cadê, ó? Fiz com resistência aqui, ó. Tá doido. Fiz com resistência aqui, Novo Neymar. Pelo amor de Deus. Davi Basta vai chegar no senhor assim, ó. Vai gritar na sua cara assim. Ele não tem nem força. Cadê o força? Ele não tem força. Cadê? Você tem que se impor no jogo. Você tem que se impor, entendeu? Você tem que mostrar pra ele assim, ó. Chegar. As minhas táticas, cara. Eu já passei... Sabe pra quem que eu passei minhas táticas? Você sabe pra quem? Isaac Xavier, entendeu? Foi por isso que ele destruiu o ruim do Cadu Gold, tá? Então é por isso que o senhor tem que abrir minhas táticas, cara. Ó, o senhor vem mostrando um bom futebol, entendeu? Só acho que o senhor tá pecando na finalização um pouquinho. Acho que tem que melhorar um pouquinho na finalização, mas a sua marcação tá muito boa. E o seu um contra um tá muito bom também, cara. O senhor vem mostrando grande estresa. Agora, cara, eu quero que o senhor mostre pra aquele energúmero que nem colocando força, ele vai ganhar do senhor. Vamos lá, Novo Neymar. Se eu fosse o senhor, cara, eu treinava muito porque o senhor não vai aguentar o Novo Neymar. Partiu. Novo Neymar bateu. Nossa, que defesa do gigante. A bola tá em jogo. Vamos lá. Nossa, que drible. Que drible do Novo Neymar. Bateu. Agora. Vamos, Novo Neymar. Recuperação. Partiu. Opa, opa. Parou, parou, parou. E é com esse lance que acabamos o vídeo por aqui. Parabéns pelo seu desempenho. O senhor tá treinando. Muito bem, inclusive, entendeu? Vou falar pro seu pai isso. E o senhor tem alguma coisa pra falar pra galera aí? Ou pra algum energúmero da internet? Não. É isso então, cara. Deixa o like e se inscreve no canal.